Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês vídeo de utilidade pública, meu bem. Sim, eu trouxe top melhores butox do ano de 2021. Sim, gente, mal começou o ano, eu já testei várias progressivas e butox. Já tem um vídeo aqui, melhores progressivas de 2021, acho que tem umas 10 ou 11 progressivas que eu testei esse ano, então vai conferir, eu vou deixar linkado aqui, mas se eu esquecer, você procura aí, melhores progressivas 2021, André Monteiro, que você vai encontrar, tá bom, meu bem? Então sim, hoje nós vamos falar de botox, por que não? Botox é aquele alisamento que substitui uma progressiva, faz a manutenção da progressiva e te salva quando você não tá podendo, né, fazer aquela progressiva maravilhosa que a gente ama. Então rapidinho eu vou mostrar pra vocês 5 butox que eu testei, fiquei apaixonada e vale muito compartilhar, principalmente pra quem tá procurando aí pra comprar. Esses butox, nenhum tem formal, todos são orgânicos, coach free e não vai causar ardência no cabeludo, nem nas mãos, nem fumaça tóxica, nem nada dessas baboseiras que a gente não gosta e que danifica o cabelo com o passar do tempo que a gente sabe, né? Então, gente, qualquer um desses butox que você escolher, que eu vou listar aqui, você vai ter um alisamento 100% do seu cabelo, não vai danificar. Vai dar aquele selamento de cutícula bonito, brilhoso e sedoso, tá bom? Vale lembrar que, sim, temos cupons de desconto na Rubelita Profissional, na Prohal e na Ibella. Então, 4 desses butox você ainda vai ter um descontão se você for comprar. E são bem mais em conta do que progressiva, então ajuda bastante, né? E eu também vou falar do butox da EFAC Cosmético, que faz um lifting capilar bem diferenciado e que te dá um resultado de progressiva também, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, se você quiser conferir, é só continuar assistindo. Gente, é importante falar também que independente de posição, né? Porque eu falei primeiro de um, que esse alisa mais todos, dão alisamento 100%. 100% se você lavar o cabelo depois de fazer o butox, vai continuar liso, não vai sair. Só vai cachear esse cabelo quando nascer, que aí vai nascendo com a raiz natural, que é cacheada, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, quero falar do butox, que foi um dos primeiros aí que eu testei dos que estão aqui. Que, assim, quando lançou eu tive a oportunidade de testar e até hoje eu uso e sou muito apaixonada. Tô falando do butox Blend Repair. Esse aqui é o da Prohal, tá, gente? É muito incrível. Ele tem essa textura mais de máscara mesmo. Tem uma corzinha um pouco creme, mas não vai pigmentar. E ele é hiper consistente. Não tem cheiro forte, ó. Você cheira, você não lacrimeja, porque como eu falei, nenhum deles tem formol. Na Prohal nós temos o cupom André Monteiro. Eu vou deixar todas as empresas linkadas aqui embaixo e os cupons também, tá? Então, utilize o nosso cupom. Ele é esse bonitão aqui, ó. Esse daqui é a embalagem de 1kg. Tem manteiga de cupuaçu, tem óleo de coco e o colágeno hidrolisado. E além disso, gente, tem blends de proteínas e aminoácidos e o ácido lático. Então, ele vai alinhar, alisar, reduzir o volume, o frizz e vai dar muito brilho e sedosidade devido aos componentes riquíssimos que ele tem, né? Esse daqui é o da Prohal, diz que vai dar um tratamento disciplinante para os fios, controle absoluto do volume do frizz e revitalização e reestruturação da fibra capilar. Então, a Prohal arrasou muito, fabricando esse maravilhoso aí pra nós, incrível, super indico pra vocês. Então, vamos falar do nosso segundo botox que eu amo de paixão. Gente, a Naturium tem esse botox de quiabo, que meu amigo Eric dos Senhores Descolados já tinha me falado que é babado e é babado mesmo, meu bem. É incrível, ele tem esse extrato de quiabo que nutre muito. Gente, ele tem esse extrato de quiabo que vai dar muito brilho, muita sedosidade, tem queratina e colágeno. E olha que incrível, auxilia no crescimento dos fios, na reposição de massa e faz a reconstrução dos fios. Esse bonitão aqui. Vocês já viram várias resenhas no YouTube. Ele é bem famoso, é da Naturium, mas vocês compram lá na Ibella Cosméticos. Usando o nosso cupom André Monteiro, você tem um desconto exclusivo. Tô tentando abrir aqui. Eu vou deixar aí embaixo o link da Ibella e o nosso cupom também, tá? Pra você comprar com descontão. Ó, tô abrindo, bem difícil de abrir. Gente, tem um cheiro bem gostoso que lembra o quê? Lembra um óleo. Ah, é o quiabo, né? Tem um cheiro super gostoso e ele é consistente, como você pode ver. Mas ele derrama do pote porque parece que ele tem muito óleo na composição. Sabe aquele produto que você olha que ele é bem brilhoso? Você vê que ele é bem rico em óleos. Então, sim, gente. Ele dá um tratamento surreal pro cabelo. Deixa eu ver se ele tem óleo aqui. Aqui, ó, tem óleo de argã, tem óleo de coco. Eu vi que ele tava muito, muito oleoso. E sim, gente, isso é incrível porque vai dar muito brilho e sedosidade, né? Ajuda na nutrição do cabelo. E aqui diz que o quiabo é um composto termoativo com seis ingredientes, rico em vitaminas e proteínas. Que vai dar brilho, maciez e uma hidratação perfeita, tá bom? Então, gente, é muito legal. Progressivas alisamentos com extrato de quiabo, porque trata mesmo o fio. E o nosso terceiro butox, que é muito queridinho, amadinho aí. Então, muito essa marca. Rubelita Profissional. Sim, temos cupom Andréa Monteiro15. Você vai ganhar 15% de desconto. Gente, a rubelita, ela já é conhecida pela Progressiva On Step, que é incrível, surreal. E agora temos o butox. Esse aqui é o butox capilar orgânico, que ele é um creme de tratamento e realinhamento capilar, tá? Que tem colágeno, o ácido lático, que é o que vai alisar, o óleo de abacate e nutre muito. Olha só, gente, ele tem um alto poder de nutrição porque tem vitamina B1, B2, C, vitamina D, vitamina E. E tem os aminoácidos, que deixam o cabelo bem nutrido. Lembrando que a rubelita é a única que tem a tecnologia ATH, que alinha, trata e hidrata, tá? Vale muito a pena ressaltar isso, esse bonitão aqui. E, gente, deixa eu abrir pra vocês verem a textura dele, ó. Ele é um creminho bem, bem consistente, como vocês podem ver. Não tem cheiro forte, ó. Não arde os olhos nem nada, nenhum deles, como eu falei. Gente, deixa um liso muito bonito. Sabe o liso da Progressiva On Step? O liso do butox da rubelita é bem similar ao da progressiva. Então, se você não tem dinheiro pra comprar a progressiva, eu indico muito o butox. Porque ele vai alisar, alinhar, tratar e deixar o cabelo bem bonito. Então, vamos pro nosso quarto butox, que dá a progressiva bem lindo. E que é bem bacana, reduz o volume. Esse aqui, gente, diferente dos outros, ele é matizador. Então, como vocês estão vendo nessa fechinha azul, ó. Ele é azul. Tem um cheiro bem tranquilo, não tem cheiro forte. E ele vai fazer o quê? Vai matizar o cabelo louro, o cabelo com mechas também. Nutre muito e como tem esse pigmento roxo, quando eu uso química com esse pigmento, eu sinto que hidrata mais o fio e parece que deixa mais brilhoso. Eu não sei como explicar isso. É a sensação que o cabelo fica mesmo. Ele tem um tempo de ação bem rápido, de 10 a 20 minutinhos, tá? 10 minutos o cabelo mais fácil de alisar, 20 mais difícil de alisar. Eu esqueci de falar o tempo de pausa dos outros. Vamos voltar pra falar. O da Prohal é de 40 a 60 minutos. O da Rubelita é de 50 a 60 minutos. E o da Naturium, que é o de Quiabo, é de 10 a 20 minutos. Então, ó. Esse e o da Rivena tem o mesmo tempo de ação. Aquele tempo bem rápido. Gente, alisar o cabelo em 10 minutos é incrível, né? E aí, quando você molhar, vai continuar liso. Então, é bem legal pra você utilizar os butox no intervalo da progressiva. Quando você não tá tendo tempo de alisar e a raiz tá muito alta. Eu sempre utilizo o butox nessa hora. Eu corro, faço 10 minutinhos e pronto. Cabelo liso, alinhado e bem tratado. Então, eu super indico. Então, esse daqui ele vai matizar. Lembrando que ele vai fazer uma reconstrução capilar. Tem o aloe vera, que é a nossa famosa babosa, que é bem nutritiva, né? E tem o óleo de jojoba. Então, é esse daqui que eu super indico pra vocês também. E por último, não menos importante, gente. Esse aqui ele continuou no ranking. O ano passado ele tava lá. É a lifting capilar. Que faz o resultado de um botox, tá? É da EFAC Cosméticos. Gente, é muito bom. Tem um cheiro bem tranquilo. Ele tem essa corzinha mais azul clarinho. Então, ele já vai dar aquela leve matizada no cabelo. Sem chumbar, porque não tem um azul fortão, tá? Esse daqui é de 10 minutos, porque não chumba também. Se você deixar mais de 10 minutos, pode chumbar. Mas 10 minutinhos não vai chumbar. Então, esse daqui ele é muito incrível. Quando eu utilizei ele, eu gravei resenha pra vocês. Ele aqui, ó, diz que é o tempo de pausa de 20 a 30 minutos, tá? E eu quero ver os componentes pra mim falar pra vocês. Porque eu sinto muita nutrição. Então, ele tem o óleo de argã, ele tem arginina, vários reconstrutores, tem extrato de fruta. Ele também tem ácidos, tem o ácido aspástico. Gente, então ele vai selar bem, deixar lisinho e já bem tratado, tá? Por conta dos componentes aí. Então, esses são os 5 butox que eu super indico pra vocês. Dá pra usar no intervalo de qualquer progressiva. Eles são compatíveis com todas as químicas, porque como eu falei, não tem formol, não tem ardência, não tem cômodo, não tem fumaça tóxica. É assim, dá pra usar em 10 minutos e sair com o cabelo liso e bonito. Então, é isso, não esquece que aqui embaixo eu vou deixar linkado tanto o link das lojas de onde você comprar e também o cupom pra, claro, já comprar com super desconto, tá bom? Então, comenta aqui, quero saber se você já testou algum desses butox aqui. Ou fala aí pra mim qual o seu butox queridinho que eu quero estar testando e trazendo resenha pra vocês aqui em breve, tá bom? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, gente, de se inscrever no canal, de deixar um joinha no vídeo, porque ajuda bastante e não custa nada, né? Fiquem com Deus, um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.